Oi, oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é pra mostrar aqui o resgate do meu prêmio aqui, né, que é o livro personalizado daquele da Turma da Mônica. Na verdade tem vários, né, é dentro da história o nome do livro e aí eu queria mostrar pra vocês. Eu recebi aqui um e-mail, tá? É no nome do meu esposo, porque eu já falei isso pra vocês aqui o código, ó, eu já deixei selecionado e eu vou copiar esse código e aqui tem o site, ó, pra gente ir pra lá e vem as instruções aqui, ó, é necessário o uso de cartão de crédito, aliás, não é necessário o uso de cartão de crédito, a mecânica de resgate pode sofrer alguma alteração, acho que vai depender de onde, né, ó. Aí tá explicando, insira o código com o código válido, desfruta da oferta, personalize seu avatar, define o local de entrega e recebe o livro na sua casa. Ó, ter a direito a um livro único, exclusivo, personalizado para o seu pequeno, montar diretamente pelo site do parceiro e entregue na casa do consumidor. Aí vem explicando aqui, ó, é uma oferta pro CPF, enfim, com embalagem de transporte e o livro personalizado, ou seja, eu não vou pagar nem o frete, coisa que eu tava em dúvida. E aí, gente, ó, aqui aparece, ó, crie esse livro personalizado agora mesmo. Eu não sei se vocês que são mães já tinham visto isso daí, tá, gente? Eu achei bem interessante, como eu falei, não é que eu tenha achado caro, porque por ser, um livro personalizado, a gente imagina, né, que ainda mais que vai ter o seu filho, né, a gente imagina mesmo. Deixa eu fazer uma besteira, deixa eu parar de falar aqui, porque não é o trem que tá acirrado. Eu não sei se podia colocar outro, por isso que eu tô colocando esse daqui, que é o que eu uso pra Eudora. Ah, aqui aparece as opções do livro, eu acho que é facinho. Eu tô aqui com a Tawane, dá um oi aí, Tawane. Oi, pessoal. E a Tawane vai escolher o livro dela. Ó, o Turma da Mônica, só tem esse, Tawane, não tem barba. Olha ali, tem ainda três, mãe. Tem Turma da Mônica, tem Gincana com a Turma da Mônica, Aventuras com a Turma da Mônica, Galinha Pintadinha. O três não vai, o três só depois que escolher o livro. Gincana com a Turma da Mônica, aí aqui, né, o nome dela, que é Tawane. A Tawane tem dez anos, aí a gente escolhe, ó, que é menina e cria o livro. É, pra fazer uma avata menina. Olha que legal, começa selecionando um tom de pele. É, esse é o da Tawane, que ela é bem branquela, igual eu. Agora vamos escolher os olhos. Qual você quer, Tawane? Vai, Cassandra. Ai, gente, eu achei bem bacaninha isso. Que olho, hein? Qual tu quer? É esse mesmo. Esse daí mesmo? Tem que ver a cor do meu olho. A cor do olho. É, tá só, tá só a cor do olho. É, tá, tá, está em claro. Agora os cabelos. Careca. Esse não. Nem pensar. Ai, meu anjinho. Ó. Parece que parece pra cara. Esse daí é um pouco. Pequinha, né? Não. Não. Não sou eu. Qual tu quer, então? Esse e o rabo de cavalo. Eu acho que esse cara é melhor. Vê o rabo de cavalo na fita. Qual você acha melhor? Eu gostei dos dois. Ai, eu não tô em dúvida agora. Vou botar esse. Não, não, não. Vamos mudar seu olhar. Bota esse daqui, ó. Ah, não. Que estranho. Isso, não. Porque com o cabelo fica mais fácil. Não, é melhor esse mesmo. E o cabelo é desse tom mesmo, tá, gente? Ela é loirinha, mas é loira natural, tá? Não é esse o olho amarelado. E agora a roupa. Vamos tentar ser rápida, Tônico. A gente não vai ficar muito grande. Não. 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 Tá aquele de outro lado. Não, sim. Esse é cadeirante. Esse. Olha que legal. Tem até pra cadeirante. Esse qual? Esse aqui? Esse aqui? É. Tá, agora vamos às cores, ó. Não. Ó, dá pra mudar as cores, gente. Achei bem bacaninha isso. Eu já tinha feito isso aqui com ela antes. Tá, num outro... Mas quando eu fui pra finalizar, pra ver o preço, eu quase caí pra trás. Aí eu desisti. Ai, que linda. Ai, ó. Falta. Isso. Sapatinho. E põe em roxo. Ruxo. Pronto. Tá bom? Uhum. Agora acessórios. Óculos. Ah, pode botar óculos ou não. Você não usa óculos. Não, tá tirando. Então, como a gente faz pra tirar óculos? Clica de novo aí. Ah. Foi. Ó lá, prontinho. Siga pro livro. Viu? Você monta o personagem aí de acordo. Aí é fácil doido, pra ver o que eu não fico livre. Gente, esse vídeo vai ficar grandinho, com certeza. Aí tá assim. Ó, é bem fácil, pelo que eu entendi. Aí, gente, vou passar aqui rápido, ó. Fica o nome dela, tá vendo? A para a Taone. Aí vem contando a história. E olha aqui, a Taone já tá inclusa, ó. Eu tô ali. Aqui com a história, tá vendo? Olha que legal. Ela já tá aqui no meio, olha que bacana. Aí vem o nome dela também por aí, ó. Foi aí que Taone teve uma brilhante ideia que faria com que todos os amiguinhos da turma pudessem brincar juntos. E aí, gente, eu vou pular e vou mostrar pra vocês a finalização, tá? Porque esse nosso vídeo vai ficar muito gigante. Então, eu vou dar um pause aqui pra finalizar também, porque eu vou ter que inserir meus dados pessoais, né? E aí, daqui a pouco eu volto. Oi, gente, voltamos aqui, né? Eu já finalizei. Aí aparece a mensagem aí, ó, aqui na parte de cima. Vou subir rapidinho, mas vou descer, porque tem uns dados aqui, ó. Aí tem o número do meu pedido. Aí, dali em diante, de onde eu tinha parado, era justamente pra isso. Pra preencher com os dados, né? No caso, o endereço. E aí, ele pede o nome da pessoa, né? Que vai receber. E o CPF. E o CPF. Aí, eu tava colocando o meu nome. Depois eu me liguei, que poderia dar erro. E aí, eu voltei, botei no nome do meu esposo. Então, né? Aí, uma dica importante. Quando você for resgatar o prêmio, se você escolher essa opção, qualquer outra opção, né? Que precise de CPF. Não, não. Sempre coloque do seu cadastro pra não ter algum erro, alguma divergência. E, de repente, invalidar o seu voucher, entendeu? E aí, você vai ter que ligar pra lá, pra pedir outro, dar aquela dor de cabeçazinha básica. Aí, fica assim, ó. Muito obrigada, Liel. Se agradecemos a sua compra. Esperamos que aproveite a leitura para conhecer outros livros personalizados. E aqui fica. Vou voltar pra página inicial e ver detalhes do pedido. Aí, vamos ver o detalhe, ó. O número do meu pedido. Aí, ó. Tá em produção. Ó. A data do pedido é hoje. Ah, olha só. O prazo de entrega, gente. Em até 30 dias 8. Ou seja, demora, né? Porque vai fabricar. Ó. E o livrinho aqui. Não dá pra ver o livro. E é isso, gente. Eu gostei bastante. Esse livro aqui, ó. Vou voltar lá na frente. Quero ver se vai aparecer o preço aqui. Ah, não. Aqui pra pra botar. Deixa eu sair. Ele é bem carinho. Quer dizer, carinho não, né? Como eu falei. Não é que ele seja caro. Porque eu sou pão dura. Mas eu lembro que tinha uma promoção que tu pagava 70 reais por ele. Por ele, né? O preço era 39,99. Ah, tá. Porque tá escrito resgate. Não, 39,99 era o desconto. É. O desconto de 40. Tá. Porque tá escrito resgate. Aí vai aparecer a cena. Aqui, ó. Deixa eu comentar. Aí tem bastante tema. Aqui em cima mostrou. Tá vendo? Vê todos os livros. Não é mesmo. Ó, livros personalizados. Tem vários. Aí tem um monte. Tem... Tem da Marcha. Tem Patrulha Canina. Aqui o da Bárbara que eu queria que tu fez. Ela tem barba, ela queria desse. Mas não tinha desconto. Mostra como você faz pra eles aqui. Contagem com aniversário. Aí, gente. É o mesmo esquema. A diferença é o valor. Não sei se vai aparecer aqui. Mas quando eu fui tentando fazer na finalização, apareceu que tava 70 reais mais um frete. Aqui, ó. Vem escrito todos os livros aqui. Então, se eu achei bem bacana. É uma coisa que, obviamente, dá trabalho. Ai, gente. Olha que legal. Ficou o avatarzinho da Tawana aqui, ó. Criado. Quer dizer, pelo menos parece com ela. E, assim, é uma coisa que vai dar trabalho. É personalizado. Seu filho. Vem o nome. A história conta com ele. Mas eu sou pandúria. Eu achei cara. Então, achei bacana. De ver isso daí. Por isso que eu resgatei. Foi isso, gente. O vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado alguém, né? Que alguém tava aí com dúvida e tudo mais. Até o próximo. Ah, é? Mas as pessoas...